Eu Estava Preocupado A Tristeza Aumentando Eu Marcado Pra Morrer Os Problemas Eram Tantos Eu Estava Em Fracassão Que Devo Fazer Agora? Então Eu Clamei A Deus Vitória Jesus Me Dei Recebi Vitória Recebi Vitória Recebi Vitória E A Tristeza Foi Saindo E A Oração Subindo Recebi Vitória Você Está Preocupado Dizendo Está Acabado E Já Não Aguenta Mais Dizendo Tinha Dinheiro Agora Sou Desespero E Não Consegue Mais Ter Paz Entrega A Deus Os Teus Problemas O Mal Vai Se Desfazer E A Tristeza Vai Embora E A Alegria Vai Voltar E Você Irá Cantar O Inimigo Olha Para Você O Inimigo Olha Para Você E Diz Assim Você Vai Cantar O Que? Não Tem Dinheiro A Sua Vida Não Vale Mais Nada O Que Que Você Vai Cantar? Você Diz Vou Cantar Assim Recebi Vitória Recebi Vitória Recebi Vitória Recebi Vitória E A Tristeza Foi Saindo E A Oração Subindo Recebi Vitória Recebi Vitória Recebi Vitória Vitória E A Tristeza Foi Saindo E A Tristeza Foi Saindo E A Oração Fui Insistindo Recebi Vitória 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 Vitória